PEL começa e quem quer batalha boa grita o quê? Chegue! Aê, levanta a mão geral família daquele moso. Permissão pra puxar o grito? Batalha de MC, os mano tão mandando, vai sair intacto, o outro sai sangrando. Uou, 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 uou. Quem sabe, HCA não. Boa tarde para geral, boa, boa. Isso aí família, bota ele caralho. Ou rimando camarada, você tá ligado que agora eu vou te bater sem alaix? Até porque você sabe meu mano que você é MC, que se inspira sempre aqui no restart. Porque rimando meu mano, você tá ligado tio, que pra te bater o meu nível é hard. Você não é o Magneto Neto do sete e você vai perder na lente, então se tija a vontade. Ei tio, rimando meu mano, você tá ligado que eu já vou avante Você fala meio igual o da Neto, Band, seu corpo na bandeirante Só que rimando, você tá ligado meu mano, que agora eu te bato é concreto Porque eu vou te batendo aqui na leste, não tá fechado, isso é um jogo aberto Você falou do Neto e do síntese mano, só que sabe que isso é uma coisa feia Seria bom pra caralho se o Apollo já não tivesse usado essa aldeia Mano, você é repetitivo, chato pra caralho, copia o cara Por isso que bate de frente, sabe que agora você não compara Rui pra caralho, sinceramente, sabe que rimando hoje eu tô sublime Você deve ser bom, babando o ovo do time Só assim que você tá no time, mano, por isso você tem a vaga Sabe por que no final fala merda, hoje o Magneto preta é descarga Ó, não bate de frente agora, sabe que hoje você se fudeu Você queria passar de fase? Desculpa, seu adversário sou eu Eu sou o progresso Três abril acima, sejam justos, porque começou o barulho para Peu Barulho para Magneto Jurados, três, dois, um Magneto, um a zero E quem terminou? Começa! Mate ele, cachorro E aí meu parceiro do mundo da B12, cadê a variação do Tio? Cadê a vibe, malandro? Por que que eu coloco os beat aí? É assim, a próxima A próxima, malandro Rap, sujiz mundo Rap, sujiz mundo Pena, parta, filha Pau no cu do mundo Rap, sujiz mundo Deu pra entender que nossa batalha sabe que hoje eu vim pra matar você Você não serve pra empreender Paco, desculpa a Jay-Z e matar esse fã da Beyoncé Aí, por isso que eu te mato Não adianta que rimando agora é sabe que eu te maltrato Até porque é seu retorno Jogo aberto, o jogo do governo é sujo e eu não fecho nesse jogo Aí, por isso que eu te mato, animal Sabe que não batalha, você não vai para a final Até porque rimando não é interesse Só faz trocadilha e eu te pergunto que tipo de cante é esse? Desculpa Jay-Z, sua morte agora eu já flico Até porque cê sabe, habilidoso igual o isco Porque da minha mente você é petisco Porque eu tô batendo essa pauta, então eu sou Jay-Zico Aê, filhão, mas você já perde Até porque cê sabe que eu fiz pro herde Porque rimando cê já vai no seu cuscuz Te ganho, sua mente é horta Paca o chuchu do blues Aê, filhão, mas você já perdeu Rimando meu mano, sua mente se corrompeu Até porque guimando cê é hilário Chuchu, só que ganha desse cara é alfácil pra caralho Aê, filhão Que tipo de cante é esse? Eu sou o tipo de bel que te mata sem interesse Terceiro, 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 terceiro Magneto começa, segura esse beat Só vai soltar o beat quando todo mundo tiver cama pra cima A sorte de vocês é que eu não consigo ver mais daqui Mas eu consigo ver mais daqui Nel Pode soltar o beat Pode soltar o beat Cê quer falar de falta com o Marcelinho Carioca? Carioca! Você perde logo aqui, taqueira Não adianta que não bate de pente Nem puxando o saco dessa galera Tipo de cante, meu mano, que pede mão Só que no final, só rima carro Cê pode pedir mão, chorar pra caralho Que o meu nome hoje não é Salvador Aê, filhão, filhão, filhão E manda agora, eu te termino Você vai fazer igual Salvador Não veio pra batalha e ficou preso no condomínio Ele quer falar do Marcelinho Carioca Que é o tal de pé de anjo Só que rima do meu mano, qualidade esbanjo Pra ganhar de mim, pé de anjo Ei, tio, você tá ligado, camarada? Que você perde meu mano e agora está beleza? Uai Por que você perde para o P, o rimando meu mano é sem interesse? Só que cê falou do cante Eu falei já o pato de rimando, então é rap game over Só que cê perde pro P, sua mente é uma salada Rap game over Nossa, mais um trocadilho, força do chato Não adianta, meu mano, que nessa batalha cê sabe seu cérebro opaco Cê falou para, pé de anjo Noutra batalha cê falou de chuchu Só que eu sou da Umbanda, não pé de anjo Magneto, pé de exu Rima do meu mano, você tá ligado tio? Que rima do mano eu vou avante Então não pé de anjo, eu sou o seu demônio Então chama o Estudantes Ei, tio, você perde para mim Rima do meu mano, você agindo emoção Estudantes, Estudantes Você é o Dante Mas ainda na seleção Olha que cara chato Não adianta, demônio é o 7PL Só que você é Lucifer Desculpa, cê tá assistindo muita série Só que cê sabe que por isso, mano, cê vai para a Netflix Chato pra cara, eu falo de comida Te ganho na batalha e depois ainda vou comer um Twix Cê come do Twix Rima do meu mano, agora cê vai assistir sua Netflix Você vai perder para mim porque eu sou pole position desse Grandpix Só que rima do meu mano, você tá ligado, cê age na emoção Cê falou de sério, eu sou loucaça de papel E meus versos, toque o seu coração Toque só faz merda na série E quando você começa a batida Por isso que no final da batalha Sabe que Lúcia com vida Ele é o pole position tranquilo Você quer ser primeira opção Não importa quem largar na frente O que importa quem é campeão Na verdade, meu mano, não importa quem é campeão Isso aqui é xadrez Você pede pro meu trabalhador porque é um campeão Ei, mano, você tá ligado, o que que manda? Cê não faz um free Cê é um campeão Que roda, roda, perdeu MCG, Kitim Seis ouviram acima, sejam justos Porque aí começou o barulho para Magneto Barulho para Peu Boa Jurados 3, 2, 1 Magneto para a próxima fase Barulho para Peu